atenção gente não pula esse vídeo não pula esse vídeo galera olha só veio duas caçambas de terra aqui agora na frente e eu descobri uma coisa aqui gente presta atenção não sei se vocês estão vendo já estou apontando para ali galera não pula o vídeo olha só vocês sabem o que é isso gente terra de aterro raiz tem tudo olha aqui agora galera olha o que tem aqui galera o que é isso olha aqui gente já deixa o like aí agora e comenta galera o que é isso olha gente que eu achei e com raiz um negócio redondo para ser uma bola é isso parece uma laranja apertar essa aqui ó você sabe dizer o que é isso gente vai apertar aqui só um negocinho galera que coisa estranha a gente tá molinho aqui é tipo uma saindo água será que há de alguma raiz aqui de planta alguma coisa você sabe dizer o que é isso então gente já deixa aí o like de vocês vou fazer um vídeo aqui o próximo a gente abrindo tá bom todo mundo compartilhando aqui vou fazer um vídeo aqui então segue aí que eu vou cortar isso aqui para saber o que é isso eu tô muito curioso olha para isso não parece uma batata mas não é batata não viu minha gente pelo amor de Deus você acha que é o que é isso aqui gente olha aí ó veio dessa terra aqui ó ó dessa terra para terro então é isso aí gente compartilha e segue aí que a gente vai fazer esse vídeo abrindo isso aqui que eu quero saber o que é isso vou levar para casa e vou abrir para mostrar vocês valeu então segue aí para mais vídeo entra aí veja mais vídeos também aí tá bom um abraço gente tamo junto e comenta aí eu vou cortar em casa isso aqui em outra vez aqui fora tá bom valeu segue aí valeu